Olha aí galera, ganhei a chave para esse jogo, Edge Island, tá? Tem demo dele aí na Steam, você pode baixar aí gratuitamente Ele é um simulador de colônia misturado com RPG de turno, assim É legalzinho esse tipo de jogo, assim, não é o meu preferido Mas é divertido às vezes para aquele quando você quer ficar jogando assim sem... Você se ligar na hora, vai jogando meio que sem pensar É bem bacana, cara, um jogo bem bacana para passar tempo, assim Está esperando alguma parada, esperando alguém chegar e tudo Uma jogada é um jogo bacana Ele vai sair em 2025, né? Mas tem a demo aí para baixar, eu recebi a chave dele full de como está até hoje, né? Então vamos lá, vamos jogar esse game Vamos lá, novo game, eu dei uma jogadinha rápida só para ver qual é Ah, não vou tocar o nome dos caras não, ó Vamos jogar do jeito que está Bom Vamos, ó, vamos botar para colher comida E mandar fazer madeira para a gente fazer o nosso vilarejo Ó, os caras já estão... Ó, aqui está tirando maçã Que é esse cara aqui, né? Ó Ó, esse cara aqui está pegando maçã, está vendo aqui, ó? E os outros dois estão cortando lenha ali Vamos fazer a nossa vila, né? Cortar ali, vamos cortar aqui Cuidado para não cortar as árvores frutíferas, né? Para a gente construir uma... Já começar a vila por aqui Vamos dar uma adiantada agora Ó, já cheio de maçã aqui, já, ó Que é para os caras terem comida Cortar essa daqui E aí, galera, vocês curtem esse tipo de jogo? Eu acho legal Né? Não é todo mundo que tem paciência Esse pessoal gosta mais de jogos de ação Mas eu acho legalzinho Tipo de game Joguei muito na minha vida, assim, City E coisas do tipo, cara Acho bacana esses simuladores de vila, de cidades Eu gosto muito de simulação, né? Até de simulação de corrida Simulação de avião Gosto bastante Ó, derrubar a última árvore E já vamos começar a construir aqui uma estrutura Os caras já começaram a dormir, pá Foi, eu mandei ele construir a janela ali Ele ainda não construiu Essas coisas tem que aprender, né? Ah, menos um de árvore aqui Tem que mandar destruir mais árvore Vamos buscar o perigo Vamos buscar o perigo Vamos ver qual é Aí, ó Começar Ih, os caras já começaram no turno me quebrando aí Agora é minha vez Vamos na espada Ó, briga de turno Isso que praticamente define o que um elemento de RPG num game, gente Né? São essas lutas de turno Ó, mais dois pro saco Agora eu caí também Safada Eu pensei que eu ia lutar com um só Ó, agora nós temos uma armadeira Que eu tinha mandado o cara Vamos ver se ele vai fazer aqui a A janela que eu mandei Ó, o maluco não tá fazendo a janela Por quê? O que que tá faltando aqui? Ah, essa precisa de pedra, cara Agora aqui eu vi Mas ele não fez a porta também A porta precisa de feno Agora eu entendi Agora onde pega feno Aí Acabei de descobrir Esses negócios amarelos E tem pedra Deve ser isso aqui É Os caras só trabalham Ó, agora já tem a janela Não sei por que que a janela precisa de pedra Aí eu vou de imobília aqui Vou pegar um banquinho, né? Vou botar um banquinho lá dentro Tem um negócio que tá traduzido aqui Como bebida Mas Olha aqui, ó Mesa de madeira crua Bebida Dez Seria o número Bebida seria o número de tora, né? Que você precisa pra fazer o bagulho Ó, mandei o cara fazer uma cama ali Sei lá, uma mesa Olha aí, gente Agora temos uma casa aí Temos uma madeira aqui dentro Não sei por que ficou vermelho Não sei o que isso significa Transportar e armazenar o destino Bom, enfim Tá aí o tronco aí dentro Tem uma mesa A gente tem que ficar vendo as missões A gente tem que fazer Outros recursos estão presentes apenas em masmorras Você poderá localizar o norte No seu local inicial Bom, então o norte é pra cá, né? Ó, tem um troço aqui Eu fiquei com raiva porque eu não matei aqueles bichos lá, cara Caçador Caçador Esse aqui é o Magi Vamos de mágico lá pra ver Vou matar aranha com o mágico Começar Putz Ele só ataca próximo Aí eu tenho que me mover Quer dizer Só ataca próximo Ele não ataca próximo E aí, galera Vocês curtiram o game? O game aí tá disponível na Steam O link vai tá aí embaixo do vídeo Espero que vocês curtam o game aí Mexe no gordo Xucobbio